Vivemos felizes, sem ter dias tristes Mas o que aconteceu? Cadê minha família? Sobraram nós dois Quem eu mais amava morrer Agora eu tenho que ficar distante Não sou humana, agora eu sou um une Dentro dessa caixa eu vou ficar Sem ter que me expor à luz do dia Você me ensinou que eu não preciso ser mais E todos os humanos eu tenho que salvar Quem explica onde será se O amor de mãe que grita por mim Salvarei todos esse mundo Esse é meu desejo mais profundo Sou a une Mais forte Sei que todos me temem Não hesitar, encontro mais sem medo Te destruir Sou uma une Você verá que eu não sou apenas fofa Te mostrei o tamanho da minha força Não é à toa que você quer meu poder Então me diga agora o que você vai fazer Fugir agora não é a melhor opção Quem diria que ficaria em nossas mãos Agora eu tenho que salvar o meu irmão Parei de tudo pra voltar seu coração Eu sei que eu sempre fui um fardo pra você Mas diante disso o que eu poderia fazer? Os pilares morreram em vão Me proteger a sua missão Obrigado por ter me tirado Dessa escuridão Minha voz e da manhã não sei que para Onde vem uma só Seus olhos serão me caçam Salvarei todos esse mundo Esse é meu desejo mais profundo Sou a une Mais forte Sei que todos me temem Não hesitarei contra o mais sem medo Te destruir Sou a une Salvarei todos esse mundo Esse é meu desejo mais profundo Sou a une Mais forte Sei que todas me temem Não hesitarei contra o mais sem medo Te destruir Sou a une Mais forte